Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os deputados Alencar Santana do PT de São Paulo e Omar Nascimento do União da Bahia para discutir os juros do rotativo do cartão de crédito. O relator do projeto de lei que cria o programa, desenrola e propõe mudanças na cobrança da modalidade de crédito estabeleceu um teto para o rotativo. Alencar Santana explicou que haverá um prazo de 90 dias a partir da sanção da lei para que o setor apresente propostas. Nós vamos traçar algumas diretrizes, determinar que seja feita uma autorregulação pelo setor um acompanhamento, logicamente, do Conselho Monetário, um prazo para que isso seja feito e em não sendo os juros limitados, nós vamos automaticamente no projeto vai ter um limite próprio ou seja, se o prazo passou, não fez, os juros automaticamente estão limitados. Qual o parâmetro? Os juros do cheque especial, que inclusive é um indicativo daquilo que está no projeto de autoria do deputado Elmar. O deputado afirmou que o relatório será entregue à Câmara no máximo na próxima semana. A proposta de limitar as taxas foi reacendida após o governo incorporar a medida provisória que cria o desenrola ao projeto do deputado Elmar Nascimento, que prevê que o Conselho Monetário Nacional estabeleça um limite para os juros do rotativo. Apresentar o relatório e a gente possa levar a votação dando um prazo ao Senado que seja inferior à da caducidade da medida provisória para que não caia em solução de descontinuidade. Saímos muito satisfeitos da reunião, acho que nós estamos com os mesmos propósitos e terá um gol de placa, talvez o projeto mais importante de tramitação este ano para a sociedade brasileira. O secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, também participou do encontro. O ministro Fernando Haddad criou um grupo de trabalho com as instituições financeiras e o Banco Central para buscar soluções para o rotativo. E aí